Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Miss Guest E hoje trago um vídeo para você Se inscreva no canal BBFERA 1997 Bom gente, se inscreva no canal ele tem um inscrito Nossa, tem uns inscritos Então quero o apoio de vocês, tá bom gente? Peço muito obrigada se vocês quiserem se inscrever no canal dele Então, tem um vídeo muito interessante Que é este aqui Olha, 5 lugares para não nascer no Minecraft Então bora ver só uma turninha Tá? Peraí Vamos botar aqui no início Esse é você Viu? Esse lugar não vai para se nascer no Minecraft Bom gente, então se vocês quiserem ver mais desse vídeo Tá gente? Só lá se inscrever no canal dele e olhar esse vídeo Gente, tá valendo vocês se inscreverem no canal dele antes de ver o vídeo Respeite as regras, tá bom? Se inscrever antes de ver o vídeo é bom gente Então se inscreva muito no canal dele gente Porque aí só tem uns inscritos É... Passei por muita dificuldade quando tinha uns inscritos Não gostava de ter uns inscritos Estava querendo desistir do meu canal Mas até que enfim ganhei 52 inscritos Muito obrigada gente Bom, se inscrevam no canal dele por favor gente Se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam gente Tá bom gente? Então Até a próxima Fui! Falou e fui! Até mais!